A CIDADE NO BRASIL Olá amiguinhos, bem vindos ao Zig Zag, Super Mega Like, Nightmare Beer for Christmas, o estranho mundo de Zig Zag. Vamos lá, vamos a isto amiguinhos. No último episódio salvamos a Célia e a Aranha malvada e agora vamos continuar a nossa aventura. Antes de entrar na casa do doutor, volta aqui. Alguma coisa me preocupa. Então parece que temos ido para a casa do doutor amiguinhos. Vamos dar super mega like desse lado. Vamos lá, vamos embora, vamos à casa do doutor. Carassas, eu estou para mandar ali. Aquelas tatuagens continuam ali. Eu vi bem no cemitério todo, todos os mausões que havia aí. Não tive episódios, se tu ainda não viste, passa lá para ver. Tens um link na descrição com tudo. Com tudo, 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 tudo. Bora, vamos a isto. Vamos entrar aqui dentro. Town Square, a área da fonte. É isto mesmo. Bom, aqui é a fontezinha. E temos de ir aqui. Pumbas, pumbas. E o que é que aparece? Está fechada. Está fechada. Vamos usar uma chavezinha que apanhámos no último episódio. Pumbas! Vai abrir? Abriu! Agora posso ir ao laboratório. Bora lá amiguinhos, agora podemos ir ao laboratório. Acompanha-me aí, nesta mega aventura. Vamos ao laboratório do doutor. Espero que os doutores estejam bem do projecto. Tem de ir até ao laboratório do doutor. Temos de ir até ao laboratório do doutor. Tem de ir até ao laboratório do doutor. Tem de ir até ao laboratório do doutor. Tem de ir até ao laboratório do doutor. Ah, caramba, olha só as táculas. Temos de ir até ao laboratório do doutor. Vá para a porta do doutor. Pela pinha-me lá. Porra, não. Mas já está se adaptando. Vamos rever! Vamos rever! Isso é... Coal Wobber! Coal Wobber! Isso é como todos os que me conhecem! Coal Wobber! Coal Wobber! É o outro! Coal Wobber! Coal Wobber! Coal Wobber! Coal Wobber! Leve as portas de esquerda! Estão com os braços e espadas em meu lado! Aqui está tudo. Vamos subir aqui. Coal Wobber! Estão a nível atrás da barrigada. É melhor a ter uma chamas. Umas chamas vão dar conta disto. Vamos trocar aqui o nosso poder. Merry Christmas! É isso daqui. Toma! Já deve estarmos com isto. Vamos lá. O que é que a menina vai fazer? Oh! Desligou ali a eletricidade. Boa, boa. A eletricidade desligada. Agora já podemos passar para o laboratório. Então, porém fiquem ali atrás daquelas... 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 lá... Igor! Onde está o Dr. Finkelstein? Desculpe! O Igor está em ordem direto. Não deixe ninguém passar. Mas estou aqui para rescatar o Dr. de Mugi! Igor, desculpe! Mas o mestre diz que se o Igor deixe ninguém passar... Não! Não! Não pode deixar ninguém passar. Igor está em ordem direto! O de Mugi. Você recebe o Igor Biscuit, não é? Sim, 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 sim. Ok, Igor. Se lhe trouxe um biscoito, me deixe passar? Sim! Igor faz para o Dr. de Mugi! Corre! Igor está em ordem direto! Ai meu Deus! Temos de arranjar um biscoito para o Igor! Hum! Caraças! Um biscoito para o Igor! Onde é que será que vamos arranjar biscoitos? Talvez na loja das bruxas! Bora lá amiguinhos! Acompanha-me aí! Vamos ver se na loja das bruxas arranjamos biscoito para o Igor! Amigos! Bora lá! Não te esqueças! Link na descrição! Com tudo! É aqui! As bruxas! Ou vai acontecer alguma coisa! Ha! Ha! Ei! Jack! Eu não acredito que você me encontrará tão orgulhosa como o Luque! Eu deixei-te ganhar antes! Quieta! Time for some help! Parece que temos problemas mas vamos tratar deles! Estes meninos nunca mais aprendem! Parede! Lena! Na! Na! Now! No! Nuna, é! T Mediante... Trenibenya! Criinge! Bela! Sal! At今回 são os pilemos! A nesse caso você trabalha uma de dentro! Bely! Trenamante! Dr. Jack, you take the sound away from Jack. He fight to set things right, so he got that nice to attack. Ghosts do the tents galore. Brainwashed fighters wanting more. They're fighting from every tomb to torment Jack and seal his doom. Now to Mr. Oogie, push up to the test. Keep you guessing all the time, never let it last. And Mr. Oogie Boogie Man. Can take up the tone over there. He'll be so pleased, I do declare. Soul Wobber, soul wobber, soul wobber, soul wobber, soul wobber, soul wobber, soul wobber. Then he demise the king out. No, Mr. Oogie is our king, we'll get away with our ending. No one's moving, or our friend's the new king, Oogie, let's get back. A trick a day, why stop there, don't do it ever, we won't care, and we won't come to know, we run the show. Play life's on. No, to me, no, to me. Soul Wobber, soul wobber, soul wobber, soul wobber, soul wobber will fail. Soul Wobber, soul wobber will fail. If I were on his oogie list, I'd get out of toweeee. Nooooo. Você está tão orgulhoso com o seu sucesso! Você está tão orgulhoso! É! 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 Apenas de cada tomba para torcer a Jack e unseal a sua maldade. Vem para o Sr. M&B. Coloque Jack para o teste. Apenas sabendo todos os tempos. Ok. Acabamos com os fantasmas. Vamos lá as bruxas. Ver se é aqui. Deve ser que temos um biscoito que apareceu. Hã? Onde está o alcoó? Vem para a escrava! Que malandra. Foste embora. Que malandra foi-se embora, amiguinhos. O que está acontecendo, Jack? Eu gostaria de comprar um biscoito de bone. Um biscoito de bone? Desculpe, mas o Corpse Kid veio aqui um momento e comprou o último biscoito. O que? Você sempre será nosso herói, Jack. Eu garanto que isso levará todo esse escravação ao próximo nível, hein? Você sempre está bem-vindo de volta. Já aumentei um pouco e vamos lá. Vamos a isto. Onde é que estará o miúdo? Estará ao pé da ponte, não? O miúdo cadáver. O que? Você quer o meu biscoito? Qual que eu quero? Não é de jeito nenhum! Isso é meu! É teu! Meu biscoito. Eu preciso desse biscoito para salvar o Dr. Diz o Jack. Mas esse biscoito é meu. Mas eu acho que o biscoito era meu. Mas acho que tu precisas mais dele que eu. Eu sei. Se ele puder passar o meu biscoito, o biscoito é o teu. É sobre a cidade de Halloween, então deveria ser fácil para você. Temos de responder algumas perguntas sobre Halloween Town e sobre o Pumpkin King, sobre o Rei Aboba. Então, o Jack, não é? Para ele nos dar, para ele nos dar o biscoito. Question 1. Pergunta número 1. Quantos homens enforcados estão na árvore? Estão na Árvore? 5. Pumba! Na Árvore dos Enforcados, há 5. Question 2. Question 2. Qual é o nome da cidade onde vive o Jack? É na Halloween Town. É na Halloween Town. Pumba! Já está. Question 3. Pergunta número 3. O que for é a água na fonte do Halloween? Verde. É verdade. Eu sei isto tudo, amigo. Pergunta número 4. Qual é o último nome do Jack? Skeleton. É verdade. Pergunta número 5. Qual é o elemento básico do Halloween? Trills, Horn, Chills. Trills and Chills. Estou a sensura. É verdade. Eu sou mestre do Halloween. Pergunta número 6. Pergunta número 6. Em que dia é o Halloween? Trinta e um do Halloween. Pimba! Pergunta número 7. Cor é o cabelo da sala? Vermelho. Verdadeiro. Certéio. Pergunta número 8. Pergunta número 5. Quantos dedos tem o Jack numa mão? 5? Boo! Eita! Se a gente não repara em quantos dedos tem o Jack numa mão? Pergunta número 9. Pergunta número 9. Quantos parafusos tem a roupa na parte da sua que tem na cabeça? 8? É verdade. Ha! Ha! Bora! Pergunta número 10. De que forma é a campainha da porta do Jack? Um morcego, uma aranha, um rato. Eu acho que é um morcego. Não sei se dá para o biscoito ou ainda tenho mais perguntas. Vamos ver o que é que tu sabes. 8 corretas. 8 corretas. Bem-vindo, Jack. Um negócio é um negócio. Aqui está o meu biscoito. Bora, bora. Vamos a isto amiguinhos. Mega likes aí desse lado. Ok, já tenho o biscoito para o Igor. Vamos embora. Vamos dar o biscoito ao Igor. Bora lá. E vamos entrar aí no laboratório do Dr. Frankenstilster. Ah, não é por aqui. Ok, é aqui. Laboratório do Dr. Vamos lá ver se agora conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ser lindo. Grande e forte. O que é que foi? O que é que se passa? Final do capítulo, amiguinhos. Super mega like. Subscreve. Ativa o sininho para não perder de nada. Muito obrigado por estar aqui. Já sabes, se não estiveres aí, nada vai ser possível. Muito obrigado a mim. Muito obrigado a mim. Bora. Adeus. E até à próxima. Fui. Bonus. Vamos lá. Obrigado.